Música Eis meu querido ao Criador Aos seus filhos que rodam seu favor Deus mandará a morte celestial Para que seus triunfem sobre o mar A geração dos santos do Senhor Quem é o Deus permitiu pensar Saber que Deus não pode a criação Tudo Ele fez com luz e perfeição Música 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 Música